Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, eu te juro não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é meu beijo e seu pau é muito amor Ai, 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 você me dá muito calor